O Marcelo até que tentou, mas quem está na final furacão, o que aconteceu com essa equipe? Uma equipe que vinha entrosada, fazendo os resultados, mas no jogo decisivo não conseguiu. Ressaltar, Cassinho, que você foi um grande jogador, não só pelo gol, mas que todos viram que você se esforçou em campo para conseguir essa classificação. Fala um pouco dessa partida e da desclassificação do campeonato quijinguense. Primeiramente, boa tarde. Sabemos que era uma partida muito difícil, porque ninguém chega em uma semifinal de um campeonato tão grande, de alto nível como o quijinguense. Chega à toa. Infelizmente, tivemos falhas lá atrás, aqui também na frente. Um jogo muito difícil, mas o time deles foi merecedor aproveitar as oportunidades, bola para frente, trabalhar, seguir forte, porque temos coisas boas pela frente. Está aí o Cassinho, preciso nas palavras, cabeça erguida, após a eliminação do campeonato quijinguense. O Massetec era até favorito a ficar na final do campeonato quijinguense, porém foi desclassificado pela equipe do Furacão. Agora, estou aqui com um representante da equipe do Massetec. O que aconteceu para a equipe não conseguir a vitória? A equipe que até que teve melhor em alguns momentos da partida, mas não conseguiu ir para a grande final. O que você deve falar a respeito dessa partida? Primeiramente, boa tarde. Futebol, eu acho que futebol tem hora que é injusto, porque a gente vinha sempre correspondente dentro de campo, todos os jogos. A gente não tinha perdido ainda. E você viu hoje que a gente teve duas oportunidades, fizemos o gol, eles tiveram três ou mais e fizeram. Mas futebol é essas coisas, nem sempre o melhor vence. Então, futebol é isso. Vamos ficar próximo ano, se Deus quiser. E esse ano, fiquemos por aqui. Mas vamos agradecer a todos os meus atletas, principalmente os meninos de fora, nossos patrocinadores, e toda a minha diretoria do Massetec. Vamos saindo de cabeça erguida. Mas futebol é desse jeito, essas coisas sempre acontecem. Eles foram merecedores e estão na final. Muito obrigado. Estou aqui com o Thiago, jogador do Furacão. Eles que estão na grande final do campeonato gijinguense. Furacão, que vem jogando muito. É o time do ataque, o time que faz muitos gols e com certeza assusta os adversários. Furacão agora não é mais uma surpresa, é uma realidade e está na grande final. Fala um pouco dessa partida e da classificação. Boa tarde, primeiramente. É, graças a Deus, conseguimos o nosso primeiro objetivo, que é chegar na final. Agora é focar bastante para nós chegarmos na final e conseguirmos o objetivo principal, que é ser campeão. Nosso time é um time novo, prepara todo dia, joga junto, tem um conjunto. Por isso que nós fazemos as jogadas com o terceiro rápido. Além do nosso time jogar em conjuntos, nós jogamos muito rápido e confiamos sempre no próximo. Aí facilita para nós sairmos na cara do gol e fazer nosso gol, que é o objetivo principal. Eu quero chegar na final agora, é só treinar, focar mais, para chegar na final firme e forte e ser campeão, se Deus quiser. O Furacão até que não tem uma grande torcida, mas tem uma torcida barulhenta, uma torcida que faz a diferença com certeza. Qual seria o recado que você deixaria para essa torcida que apoiou vocês do início até o fim do campeonato? Nossa torcida realmente não é tão grande, mas a torcida que está sempre com nós, nos apoia, grita sempre, independente do resultado, se nós estamos perdendo ou ganhando. Aí nós só temos a agradecer a essa torcida aqui, é maravilhosa, e pedir a eles comparecerem na final para que nós possamos ser campeão e comemorar com eles. Então está aí o Furacão, classificado para a grande final, e a gente bateu um papo com o Thiago, atleta da gremiação, Furacão! Sempre eu começo com essa pergunta, o Furacão que cogitou não participar do campeonato quijinguense, está de camarote esperando um adversário para a grande final. Me fala um pouco da campanha desse Furacão, que com certeza vem fazendo uma devastação aos adversários do campeonato quijinguense. Na realidade o futebol é uma surpresa, a gente nunca esperava do Furacão, entrou para competir, enterar mais um, que era o time rebaixado, na realidade era o time rebaixado. Mas eu mesmo fiquei até surpreso com o meu jogador, na realidade o treinador tem uma caixa de surpresa, que é um quebra-cabeça. Quando você acerta, colocar aquelas pedras no lugar, tudo certo, acontece o que aconteceu aqui hoje, nós estamos na final. Então eu tenho que agradecer em primeiro lugar a Deus, a meus jogadores guerreiros, que foi um time guerreiro, tem jogador que nunca jogou em Copa, na realidade, e hoje está mostrando que tem capacidade de estar na final, como estão todos aí na final. E é isso aí, eram times humildes, mas graças a Deus chegamos onde chegamos, que é a final. E agradecer aquela belíssima torcida também, que está dando todo o apoio. Isso aí o treinador Delso, ele é treinador e presidente, o cara do Furacão, que está na grande final do campeonato quijinguense edição 2019. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho